A concentração de carros, de ônibus e de gente em Campinas explica o porquê do calor aqui ser pior do que no resto da cidade. E não é só isso, tente encontrar uma árvore. O sol aqui queima mais doído, não queima? Bastante, né? Por causa da temperatização do solo, reflete mais o sol, então você sente mais o calor. Você tá sentindo? Bastante. Segundo um estudo feito pela UFG, esse é o setor mais quente de Goiânia. A diferença de temperatura chega a 8 graus pra outros bairros. A Paula trabalha no camelódromo e só tá tranquila assim porque na frente dela tem um aliado importante. Sem isso aqui não dá pra trabalhar? Não dá, sem chance. E você já coloca ele de frente pra você? De frente comigo. O júnior não tem essa opção, o negócio dele é na rua. E mesmo suado, debaixo de um boné e de um chapéu, ele não pode reclamar. É o calor que me ajuda a ganhar dinheiro, né? Então, quando tá fazendo calor, meu louco é triplicado. Você tem mais é que olhar pro sol e agradecer, né? Com certeza, o sol é maravilhoso. Coisa mais boa que tem. Isso aqui também tá vendendo muito. Piscina, guarda-sol, biquíni, sorvete. Mas a previsão para os próximos dias é de uma leve queda nas vendas e nas temperaturas. Segundo a meteorologia, a onda forte de calor tá passando. A superintendente do IMET explica que desde domingo passado tem uma massa de ar seco sobre o centro-oeste. A temperatura média em fevereiro, que deveria estar em torno de 29,4, está na casa dos 30,6 graus. Mas essa área vermelha no mapa já é uma área de instabilidade próxima à Goiânia. E indica que a chuva está chegando. Já tá começando a ter mais umidade em superfície e aí começam as chuvas isoladas e depois, no final de semana, principalmente a partir do domingo, uma chuva mais geral, nuvens mais espacializadas, ou seja, na Grande Goiânia, próximo de Goiânia.